Independente do meu erro, do meu passado, por mais cruel e duro que ele possa ser, não é motivo de eu parar minha jornada, né? Não. Você citou Judas, né? Quantos já não criticam, xingam o outro utilizando esse nome? Ah, é um Judas. Ah, como que Judas fez isso, né? Entregando Jesus e tal. E você mesmo disse ali uma outra encarnação que a espiritualidade trouxe, né? Pra nós que é a Joana Dark que se regenerou, né? E aí a gente tem um relato, acho que Humberto de Campos, através do Chico Xavier, que tem um encontro com Judas e ele tá triste não por ele. Ele tá triste ainda pela humanidade que continua ainda o malhando, né? Na rua. Então ele fala assim, eu cometi um erro, voltei, me regenerei, já tô, né? Seguindo minha jornada, mas eu próprio me perdoei e o Cristo me perdoou e eu tô seguindo. E a humanidade que ainda parou naquele ato e me condena ainda me malhando, né? Exato. Então, mas o próprio Cristo mesmo, né? Existem algumas passagens que tentam evidenciar isso. De que quando Judas, né? Chegou mais próximo dele, que o próprio Cristo disse, vá e faça o que você tem que fazer. Isso é uma coisa que, sabe? Por exemplo, o próprio Judas mesmo, se você pensasse de uma forma simples, era um homem falho também, como os outros apóstolos também eram. Sim. Então o que acontece? O que ele não entendia era que como aquele homem, Cristo, com tanto poder, né? Que ele via o poder dele, ele sentia todo aquele poder. Como que ele poderia se humilhar ou se deixar ser levado ou influenciado por outras pessoas? Então aquilo trouxe pra ele um sentimento muito, sabe? Não um sentimento de revolta, mas trouxe pra ele aquela coisa de inconformidade. Então ele não resistiu àquilo, ele falhou nesse processo. Mas nem por isso ele deixou de ser uma pessoa importante dentro do processo da vida do Cristo. É, eu penso que ele acreditava que Jesus, estando lá dentro, cedo pego, entre ser assassinado ou ele próprio tomar o poder, ele acreditava que Jesus ia tomar o poder, né? Sim. Então ele, não é que ele traiu Jesus nesse sentido de que ele foi contra, pelo contrário, ele acreditava que Jesus tinha que tomar o poder e eles de oprimido passassem a ser opressor. Mas ele próprio não compreendeu a proposta do Cristo, né? O próprio Cristo mesmo disse, ele disse assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não foi essa textualmente o que ele disse? Eu vim trazer a espada, o que é essa divisão, esse conceito de você deixar de viver com as coisas do passado e viver a partir daí com ele, com ele, através dele. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.